E nessa força, amor preto cura, manchica a nossa cultura, Cubango me faz feliz. Que coisa linda, tá de jeito, tá louco, bando, estamos nessa. E ainda nasci da os olhos de Goiá, foi na Bahia de São Salvador. Negra menina tornou-se mulher, e depois se entregou saquelé. Seu amado a vida, vindo e se amou, doce senhora ganhando o mundo afora. Nascendo na bagagem, herança ancestral, dos palcos ao que rei, carinho maternal. Mãe, baiana, cheia de fé e também confiança. Carregada de axé, levando no peito a essência do amor. Mãe, baiana, essa inscrição acolheu, e o Brasil essa cantura passou. Carregada de axé, levando no peito a essência do amor. Carregada de axé, levando no peito a essência do amor. Nossa senhora ganhando o peito a essência do amor. Eparrei, eparrei, lutando pela igualdade e razão E de corovos caminhos, onde moram os seus santos Jorixás de emoção, e baracura, atortou baluaê Atortou, o raio, riscou o céu, e caiu no bambuzão Surge, surge, surge a borboleta encantada, de forma divinal Daqui vai pra ti, oh mãe, essa homenagem triunfal E nessa força, amor preto, o amor de calçado E pegando nessa raiz, vai despertando os sentimentos O bambu me faz feliz E nessa força, amor preto, o amor de calçado E pegando nessa raiz, vai despertando os sentimentos O bambu me faz feliz Negra, negra nascida aos olhos de Goiá Foi na Bahia de São Salvador Negra, menina, todo o seu mulher Depois entregou-se à quelé Seu amado a vida, abitou esse amor Doce senhora ganhando, como tá fora O bambu me faz feliz 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 E que louvamos seus preceitos imponentes Epa, rei, oiá, epa, rei Mudando pela igualdade e razão O maldenismo, indicou novos caminhos Onde moram seus sábios E para cura a Totó Baruaí A Totó No raio Riscou o céu E caiu no bambuzão Suja borboleta encantada De forma de final Daqui vai pra ti, oh mãe Essa homenagem triunfal E nessa força Amor preto Que eu estiquei a nossa Cultura e a nossa raiz Vai me enfrentar meus sentimentos O bambu me faz feliz E nessa força Amor preto Que eu estiquei a nossa Cultura e a nossa raiz Vai me enfrentar meus sentimentos O bambu me faz feliz Tá direito E aí